Meu amigo, o Corinthians não teve nem dó, nem piedade do Cianorte. Passou com muita tranquilidade, muita tranquilidade mesmo, graças a esse cara que marcou dois gols. É o Wesley também que tá vendo diabrado ali, principalmente no começo da partida, hein, mano? Logo aos dois minutos ele recebeu ali em profundidade, no limite ali da marcação ali da zaga, né? Da linha de impedimento, foi pra cima do lateral direito do Cianorte. Fez a jogada, ele deu voltando, mas a bola dizia no zagueiro, ele entrou, gol contra, né? Até poderia dar pro Wesley, que ele bateu meio que cruzado ali, não exatamente voltando. Mas enfim, isso com dois minutos de jogo. Aos dez, o Maicon teve uma boa oportunidade dentro da pequena área e acabou chutando na trave. Depois o Romero, aos trinta, fez o segundo gol do Corinthians, tranquilizou de vez. A fiel que tava em peso lá em Maringá, no Paraná, hein? E aí, na segunda etapa, o Corinthians foi pra cima, teve algumas boas oportunidades também com o Romero, antes de marcar o segundo gol dele na partida, que foi de cabeça, né? No bom jogador, o Pedro Henrique, pela direita, o cruzamento, o Wesley deu para o meio e o Romero fez o terceiro gol do Corinthians em cabeça. Destaca aí também para o Pedro Henrique, Rodrigo Garro, esses caras tão jogando muito bem, então se encaixa nós um pouco no time do Antonio Oliveira e o Corinthians promete dar trabalho nesse ano. E aí E aí